Hoje nós estamos aqui muito felizes, eu conheci o apóstolo Joshua Adams e a apóstola Hannah pela internet, vendo um testemunho incrível deles e depois a gente sabia que tínhamos alguns amigos em comum e foi muito precioso, é um casal que carrega muito de Jesus e eu quero que você fique muito atento a tudo aquilo que Jesus vai fazer e vai falar através deles e eu quero receber aqui, apóstolo Joshua, apóstola Hannah, eu quero que você aplauda o Senhor Jesus, com força aí, aleluia, celebre o Senhor, glória a Deus, vocês fiquem à vontade aqui em seus canelas, amém, estão bem queridos? Aí gente, que prazer para estar aqui com vocês hoje à noite, gente vocês vão precisar dar um, uh, you're gonna have a little patience with me, amém? Meu coração é brasileiro, mas minha boca ainda é americana, amém? Mas Deus vai fazer algo sobrenatural aqui, amém? Vocês creem nisso? Estão bem queridos? Estão animados? Prontos para hoje à noite? Glória a Deus, quantos de vocês estão prontos? Glória a Deus, quantos de vocês estão prontos? Estão prontos? Gente, eu vou falar português, inglês, línguas, amém? Vai dar certo, amém? Praise God, Glória a Deus, Glória a Deus, fala pro seu vizinho, I want you to say get ready, Eu quero que você diga pra ele, fique pronto. Que fraco, gente, sai, get ready. Fala, fique pronto. Agora em inglês, estão prontos? Um, dois, três, get ready Meu Deus do céu Que igreja chique, gente Get ready, hallelujah Glória a Deus Antes que nós começamos Eu quero, eu sempre quero honrar As cabeças desse casa Pastor Fred, Pastor Fabi Gente, é um prazer pra estar aqui com vocês Obrigado pra esse privilégio Obrigado pra esse Pra dando pra mim essa oportunidade Porque eu sei Esse altar é um lugar De muito sacrifício De muito blood, sweat and tears De sangue, suor e lágrimas E é uma honra pra mim De estar aqui com vocês Eu falei isso pra seu pastor hoje Que por muitos anos Eu estava orando pra o Senhor Pra dar pra mim amigos Na fé, amém? Pra dar pra mim amigos Na fé, é certo? Amém? Pessoas que eu posso chamar amigos Não apenas tipo Ah, how do you say? People that I know Acquaintances Mas amigos da fé Mas amigos da fé Mas irmãos Mas irmãos E quando conheci o seu pastor Hoje foi a primeira vez Que eu conheci Conheci ele Esses verbos são um pouco difíceis, né? Em inglês é mais fácil I knew him We knew him They knew him Amém, glória a Deus The book is on the table Glória a Deus Amém? Estão ainda aprendendo Mas me Uh, when I saw him Mas quando eu vi ele Quando eu vi ele Muito bom, obrigado amor Eu vi ele chegando E eu sabia que ele era meu irmão Porque ele estava vestido A mesma camisa que eu tenho E hoje à noite Ele usa o mesmo caos que eu tenho We are cut from the same quarry Somos cortados da mesma pedra Yeah, this is what I told Oh, hum Vai ser igreja unida barra pedra Pedra, roxa, perdão Não, pedra Rocha, perdão Pedro é uma outra igreja Mas roxa Todas são They're all rocks, amém? Todas são roxas Mas eu vi ele e o Senhor me disse Joshua I am sending you brothers And you and together Juntos vão levantar a mão Um do outro E quando você se cansa Ele vai te levantar E quando ele se cansa Você vai levantar suas mãos Aleluia Glória a Deus Amém E pastor Eu vou dizer algo Algo que você já sabe Mas Será sobrenatural O que está prestes a vir Vai requer Irmãos De mesma fé O mesmo espírito de fé Que tem a ousadia Quando tudo é impossível A ousadia para declarar Levanta E vá Porque eu sei o que é Porque eu sei o que é Dar sozinho Na luta da fé E de ter irmãos Declarando Levanta E vá diante Grandes coisas por vir Pastor Grandes coisas por vir E eu creio que Deus ordenou Este tempo Para a gente entrar Para a gente entrar Na sua vida Não para ensinar vocês Mas para aprender de vocês Eu quero Entrar Me inclinar Sou muito brasileiro Gente Eu quero me inclinar Se me permitir Por favor Só me deixa Me reclinar E eu sei o que é estranho Mas eu quero ouvir Se o coração Eu quero aprender Como amar as pessoas melhor Eu quero aprender Como construir igrejas saudáveis Então obrigado Eu amo vocês duas E hoje em noite vai ser sobrenatural Amém queridos? Praise God Glória a Deus Praise God Amém? Hoje eu quero ministrar Em algo tão essencial Que parecem às vezes básicos E eu quero já pedir perdão Pra falando em inglês Não quero ofender vocês Mas é uma palavra tão crucial E tão importante Que eu não quero Atrapalhar Vocês recebendo Faz sentido? Então eu trouxe minha esposa A mulher mais linda No mundo Ela minha boca Ela minha apoio Ela She's a blessing of the Lord Ela é bênção do Senhor E ela vai me ajudar Hoje em noite Amém? Então ela fala Português Perfeito 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 E ela vai me ajudar Mas eu não quero perder o tempo Mas eu não quero perder o tempo Abra comigo em Tiago 5 Deus tem falado comigo E eu amo ensinar a palavra Eu sou mestre de coração E eu amo entrar profundo na palavra Estudar teologia Eu amo aprender dos diferentes atributos de Deus Eu amo aprender dos diferentes atributos de Deus As coisas profundas Mas recentemente o Senhor me disse Joshua If you want apostolic results Se você quer resultados apostólicos Você deve pregar verdades apostólicas E uma das verdades apostólicas mais importantes É fé Amém? Então hoje eu quero ministrar Eu quero transferir para você Fé Pode parecer elementar Mas eu creio Que vai preparar esta igreja Pelo que está por vir Amém? Eu estou aqui hoje Com uma boca profética Para deixar uma semente Não nascida de ideias humanísticas Não nascida de opiniões humanísticas Mas trazer uma semente Chamada fé Plantada em solo fértil Que vai dar fruto para muitas coisas Eu faço parte da família já Então eu vou trazer uma palavra Que eu levaria para a minha igreja E hoje eu quero ministrar uma palavra Que eu chamo da fonética da fé As fonéticas da fé Amém? James chapter 5 verse 13 Tiago 5, 13 O apóstolo Tiago diz Que era o irmão de Jesus Amor pode ler para a gente Mas ler como uma mulher de pinto coxa Amém? Are in of you suffering hardships Algum de vocês está passando por dificuldade? Então orem Alguém está feliz? Cante louvores Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja Para que venham e orem sobre ele E o ungem com o olho Em nome do Senhor Essa oração de fé Curará o enfermo E o Senhor O restabelecerá Diga amém Amém Esse é só um exemplo Que nós vemos na palavra de Deus Quando você aplicar fé Vocês vão ver resultados Amém? Glória a Deus Sim ou não? Amém Quando aplicamos fé Vamos ver resultados Romano 1,16 O apóstolo Paulo declarou Estou pregando hoje em noite Amém, gente? I'm sorry I'm a little zealous I don't know if you can tell Amém? Eu estou bem zeloso Não sei se você percebe Eu posso ficar mais dignificado Se quiser Amém? Mas não Amém? Eu vou ser Joshua hoje Amém? Glória a Deus Romano 1,16 O apóstolo Paulo declara Pois não me envergonho Das boas novas Eu vou me aproximar aqui Um pouco mais Amém? Pois não me envergonho Das boas novas A respeito de Cristo Que é o poder de Deus Em ação Para salvar todos Os que creem Amém? Glória a Deus Por isso Se vocês não creem Nós vamos orar para vocês Depois vocês vão receber Amém? Primeiro os judeus Deus não terminou com os judeus Deus não terminou com Israel Amém? E também os gentios As boas novas Nos dizem Como que Deus Nos justifica diante dos seus olhos Marca isso em sua Bíblia Isso é cumprido Do início ao fim Pela fé Do início ao fim Pela fé Como as escrituras dizem É pela fé Que o justo viverá Delicioso e gostoso Eu amo essa palavra aqui Que o justo viverá Pela fé Então não existe Melhor lugar Para o pregador Para começar Do que aqui Pela fé E alguns de vocês Hoje Talvez estão aqui Pela fé Mas isso é suficiente Vindo em fé Você vai ver resultados Diga amém Porque a Bíblia diz Fé é a única coisa Que agrada a Deus Se nós vamos Aprofundar Or That's the word Go deeper Se é pra tirar o lixo Se é pra tirar o lixo Devemos entender Como que o céu Opera E o que Deus espera De nós Deus espera Que o seu povo Opere em fé Viva pela fé Lidere pela fé Amém Fé não é uma opção Para o crente Fé é uma obrigação Você é obrigado É isso Para ter E para andar E para viver Pela fé Quando chegamos Aqui no Brasil Gente Eu não falei Nem palavra Em português Mas hoje Literalmente Eu sou um exemplo De como é Para operar Em fé Para como Para confiar Em fé E dizer Senhor Eu não se importo Se as pessoas Não podem me entender Eu creio Se eu falo Pessoas vão receber Pela fé Amém Deus quer fazer algo sobrenatural Na sua vida E se você o permitir Ele fará Mas ele aguarda Que você Obede E ande Pela fé Amém Se eu poderia Vem aqui para o Brasil E plantar as coisas Que nós plantamos Glória a Deus Você pode também Nada é impossível Para Deus Mas também A palavra fala Nada é impossível Para o homem Que crê Você crê hoje Aleluia Nós temos Vigília hoje Amém gente I love it By faith So Então Faith As we will learn Here Is the only thing That pleases God Vai para Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 Amém Now faith Is Agora a fé É Eu vou ler A tradução Amplificado Uma tradução Que abre The Greek A little bit more For us Uma tradução Que dá mais Das palavras Do grego So it's gonna sound A little more Different Do que vocês tem Mas ouça A definição Da fé Agora Fé É Eu amo isso Fé é uma realidade Presente No seu Fé é como o seu Operar Fé é como o seu Responde Deus não vai responder Para nada mais Além do clamor de fé Amém? E vamos aprender porquê If you open If you go Don't go there But just listen Vamos ler Não vai pra lá Mas só ouvi Hebreus 11 Versículo 3 Fala By faith We understand That the entire universe Was formed By God's command That what we now see Did not come From anything That could be seen Daquilo que não se vê So God pulled Então Deus puxou O que não se vê And made it seen E o fez visível By faith Pela fé Caraca moleque I don't even know What that means Eu nem sei O que isso significa Mas se Deus disse Eu creio E isso é suficiente E Deus quer nos ensinar How to go From faith to faith Como ir de fé em fé And how to pull E como puxar O impossível E fazê-lo possível Oh meu Deus do céu Now faith is Agora a fé é Declara comigo Agora a fé é 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 A certeza Eu amo isso Ou também diz A escritura Ou a confirmação Ou a substância Das coisas esperadas No grego diz Ou das coisas divinamente garantidas Tem coisas no céu Que são divinamente garantidas Pra você E pra sua família E pra seu casamento E pra seus filhos Coisas divinamente garantidas Garantidas Divinamente garantidas Já está escrito no céu A minha vitória Eu não sou vítima Eu sou vitorioso No céu Tem a perspectiva De Joshua Da vida de Joshua Adams Que algumas vezes Eu não posso ver Mas se eu começar Andando pela fé E reagindo pela fé Eu vou começar a ver Como Deus vê E vou começar a viver O que Deus diz Que eu posso viver Mas deve ser pela fé É a evidência Das coisas que ainda não vemos Ainda não vemos Que significa Que se você ainda não viu Então Deus ainda está operando Ah, mas Joshua Você não conhece a minha situação Não importa Continua crento Deus fará acontecer Ele fará acontecer Mas nós devemos ter fé Se ainda não se manifestou Não duvide Não tema Mas tenha fé Não duvide a Deus Melhor Duvide suas dúvidas Mas nunca duvide a Deus Nunca duvide a Deus Ele é o mesmo ontem Hoje E para sempre Oh, there we There it is Yeah Come on I'm going to get Pentecostal up in here If you want to throw Some organ in there Fica a vantagem Amém I grew up in a church With all black people I was the only white kid And the church With big hats You know And you couldn't see Behind them And the worship Started going And You know There goes the lady She just goes Running down Amém So your amens Will not freak me out Amém Amém I know like I should be Selling used cars In Miami In Miami But I'm as Pentecostal As they're coming Amém Okay 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 I don't even know Why I said that But let's move on He never changes He will not fail He will not fail He will not fail Numbers 23 Verse 19 Declares God is not a man That he should change His mind Nor is son of man Praise God Amen He's not like men Where he says one thing And does something else He says If I said it I'm gonna do it If I declare it I'm gonna do it If I declare it I'm gonna do it So you have to keep believing You have to keep declaring You have to keep moving By faith 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 We're going to the other side By faith I see that property Ours in the name of Jesus I'm gonna do it It's ours Take possession By faith Amen Praise God Hebreus 11, 6 says Hebreus 11, 6 says I have a word So I'll give you many verses It says And it is impossible Say impossible To please God Without faith This is the only part In the portion of the Bible That gives us An affirmation That if I do something That if I do something I will Please God I will I will please God With my life of faith But we have to learn But we have to learn The phonics of faith We have to learn How faith works Amen Praise God Glory to God Go with me 2 Corinthians Abra comigo Abra comigo Em 2 Corinthians 4 Gente Just give me a clock Tem um relógio Para eu saber Do meu tempo Eu não quero Eu não quero Outrapassar meu tempo Amém Gabriel tem uma palavra Poderoso Eu não quero Roubar o tempo dele If you don't give me A word Obrigado Let's keep moving Forward here Vamos avançar Eu sou doido Gente Me perdoa Amém 2 Corinthians 4 You need some crazy friends Agora você pode dizer Ah eu tenho um amigo Americano muito doido Joshua Amém 2 Corinthians 4.13 While you're going there Enquanto você está indo lá Eu estou muito animado Para anunciar Que esse ano Eu vou aplicar Para minha cidadania Brasileira E agora as pessoas Não podem me chamar gringo Não Eu sou brasileiro Tá bom Olha a minha carteira Amém Olha o meu passaporte Amém Eu tenho três filhos Todos eles nasceram aqui Eles são brasileiros Amém Eu não sei por que eu disse Só para te abená-los Amém Eu não sei por que eu falei Só para dividir com vocês Amém Eu estou animado 2 Corinthians 4.13 2 Corinthians 4.13 O apóstolo Paulo diz Para os Coríntios E ele diz E já que temos O mesmo Espírito de fé Diga o mesmo Espírito de fé Aleluia Você e eu Temos o mesmo Espírito de fé Ou deveria ter o mesmo Espírito de fé Que Paulo teve Que David teve Que Davi teve Que Abraão teve Que Isaac teve Que Jacob teve Que Abraão teve Deveríamos ter o mesmo Espírito de fé De novo Porque não é opção É obrigação Que se eu sou justo Que se eu sou justo Que se eu sou filho de Deus Eu vou andar pela fé Eu vou ter o mesmo Espírito de fé A única forma de você tirar o lixo É pela fé Tirando E entrando no desconhecido Se você não tiver fé Você vai morrer Mas se tiver fé Você vai frutificar Vai frutificar Mesmo Espírito de fé De acordo com o que está escrito Eu criei E portanto Falei Amém? O primeiro ponto de hoje à noite Glória a Deus Eu tenho três pontos Para vocês O primeiro ponto O primeiro ponto Da fonética da fé Como ter a fonética da fé O que é requerido Número um A minha postura Vai preparar a minha promessa A minha postura Em fé Vai preparar a minha promessa Agora a postura da qual eu falo É uma postura espiritual É um do coração Porque a fé começa no coração E termina na boca Crê Portanto Falei Se nós precisamos Tratar o coração Hoje à noite E depois nós vamos tratar A boca E depois nós vamos tratar Mais uma outra coisa Mas começando Precisamos começar Com o nosso coração Com a nossa postura espiritual Amém? Salmos capítulo 119 Estou aprendendo meus números 119 Versículo 99 Diz Se as tuas instruções Não tivessem me sustentado Com alegria Eu teria morrido Na minha miséria Portanto Eu nunca Vou me esquecer Dos seus mandamentos Pois por elas Me dão vida Então David tinha uma postura Que era a palavra de Deus A palavra infalível Nunca muda E isso sustentou Sua confissão Sustentou sua postura Em seu coração A postura de fé A postura de fé É tudo Anota isso em sua Bíblia Fé Ou em seu carderno Ou em seu coração Fé não é apenas Função da boca Mas é a ação do coração Amém? Fé começa no coração E termina na boca A gente sempre viu Jesus Quando alguém veio Até ele com necessidade Ele sempre lidava Com o coração primeiro Deixa eu tratar Seu coração E uma vez O coração tratado Ele lidava Com a boca Amém? Glória a Deus Por isso A fonética da fé Começa no lugar secreto Do homem Amém? É uma coisa Ter uma confissão de fé Mas é outra coisa Voltar pra casa Depois de hoje à noite E os problemas Estão ali A conta da eletricidade Chega O Senhor Jesus A conta da água Chega O aluguel aparece E você estava na igreja A noite anterior Eu creio Eu creio Eu creio Mas se o coração Não estiver enraizado Nos princípios da palavra Esse sentimento Vai desvanecer No momento que a conta Chega E você continuará Vivendo em destituição Mas se o coração Estiver enraizado Na palavra de Deus Você nunca será movido Amém? É básico Mas é crucial Glória a Deus Pela fé Vamos avançar Número dois Número dois A minha boca Motiva Meu milagre Amém? Então primeiro Falamos da posição Do coração Eu creio Portanto eu falo Não eu falo Porque eu creio A Bíblia diz que Deus Glória a Deus Declarou as coisas Que não são Como se fossem Ele viu no coração Se manifestou do coração Porque Deus é um Deus de fé Servimos um Deus de fé Amém? Glória a Deus Ele opera pela fé Ele requer de fé Amém? E aquilo que ele crê Veio do coração Ele falou Ele não viu E depois falou A palavra diz Mais uma vez Que ele trouxe O que não podia ser visto Para o lugar visível Pelo que ele cria De novo O justo viverá pela fé Amém? Glória a Deus Servimos um Deus de fé Ele criou o mundo Pela fé Amém? Jesus se moveu e operou Pela fé Então nós devemos também Pela fé Número dois Minha boca Motiva meu milagre Proverbios 18, 21 Diz Que morte e vida Estão no poder da língua Os que amam falar Vão colher as consequências Proverbios declara para nós Que há poder Que há poder Da minha boca E eu vou receber As consequências Tem dois lados aqui Ou serei abençoado Pelo que digo Ou serei maldiçoado Amaldiçoado Pelo que eu digo Tem consequências E aquele que ama falar Vai colher as consequências Então devemos aprender A falar de acordo a palavra Fé tem uma boca E a minha boca Vai motivar o meu milagre Amém? A minha boca vai motivar o meu milagre Para ou manifestar vida Ou morte Vamos lá Marcos 11, 23 Jesus ensinou o princípio Vamos lá Vamos ver o que ele tinha para falar Ele disse Estamos indo para um lado Estamos construindo algo Estamos indo para o outro lado Fala para o seu vizinho Fique pronto A phonética da fé Depois de hoje a noite Nada vai te mover Nada vai te mover Nada vai te mover Marcos 11, 23 Marcos 11, 23 Have faith in God Tenha fé em Deus Not in man Amém, glória a Deus Not in the system But in God Have faith in God Tenha fé em Deus Not in your boyfriend Não no seu namorado Não Tenha fé em Deus Ele diz Pois eu lhes digo Jesus está prestes a ensinar princípio aqui Algo tão crítico Para a vida do crente Vai te ensinar Como ir do impossível Para o possível Para ir além da sua situação E para uma realidade mais profunda em Deus Marcos 11, 23 Estamos em Marcos 11, 23 Tenha fé em Deus Pois certamente lhes digo Quem disser a este monte Oh Olha para o seu vizinho E diz Você é qualquer Não, talvez não faz sentido Faz sentido ou não? Repita 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 Eu amo você amor Você é tão lindo Stop distracting Você está me distraindo Ok Fala para o seu vizinho Não faz sentido Talvez a tradução não é bom Que você é um qualquer Porque Jesus disse Qualquer um Pode dizer para este monte Então fala Você é um qualquer um Agora sim Fala para o seu vizinho Você é qualquer um Esquece Amém Ele diz Ele diz Ele diz Vamos continuar Quem diz A esta montaña Vamos continuar Quem diz A esta montaña Vai dar certo Amém Vamos orar Que ele nos convida De novo Amém Levante-se E atire-se No mar Olha o que ele vai falar Olha o que ele vai falar E não duvidar no coração Mas crer aquilo que diz Acontecerá Glória a Deus E mais uma vez Talvez você está dizendo Mas oh Joshua É uma palavra muito Muito simples É muito Gente eu gosto para pregar aqui Tá bom gente Parece tão básico Mas o problema é Que não tem muitos crentes hoje Que tem a ousadinha Para falar para o monte E dizer Não A Bíblia diz Que você não pode ficar no meu caminho O céu declara Que você não pode ficar no meu caminho É divinamente garantido para mim Que eu não preciso ser vítima Mais um dia E eu posso ter O que o céu diz que eu posso ter Eu posso andar em vitória Todos os dias da minha vida Jesus disse Tenha fé em Deus Certamente ligido Qualquer um disser a este monte Eu senti mais confortável aqui gente Perdão Departamento de criação Me perdoa Eu tentei meu máximo para ficar livre Agora o culto começou Amém Ele diz Quando você estiver preindo Não Me perdoa Mas acredita Ele vai ter o que ele diz Portanto eu digo De novo Jesus dizendo Escute 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 Por favor preste atenção Eu vou declarar para você Como você vai mover o céu Em seu favor Amém Pastor O que eu estou prestes a entrar Vai requer de fé 10 anos de construir Hoje temos 10 igrejas E glória a Deus por isso Glória a Deus por isso A nossa igreja tem crescido Servindo mais de 2,500 Servindo mais de 2,500 Toda semana Glória a Deus por isso Praise God Mas a Bíblia diz O profeta uma vez falou Eu acho que foi Isaías Ele disse Você vê essas coisas Deus diz Você vê tudo isso Se esqueça Eu estou fazendo Algo novo Estou fazendo algo novo Estou fazendo algo novo Mas você tem que ter os olhos de fé Você tem que ver o que Deus vê Você tem que ver o que o céu faz O céu se move No seu favor Amém queridos I'm almost done Estou quase acabado Mentira Quando o pregador fala isso Ele nunca vai terminar Hallelujah Praise God Glória a Deus Desde os dias de João Batista Até hoje O reino dos seus Algumas traduções dizem O reino das trevas Mas no grego original De fato diz O reino dos seus Ela avança com força Às vezes a gente está tão focado No reino das trevas Esquecendo Que o reino das luzes Está avançando com mais força Então eu preciso ver Com os olhos de fé As coisas que o homem não vê Mas se eu abrir os olhos Como Deus vê E Deus deseja que eu veja Eu vou ver no Espírito Que Deus está se movendo Deus está operando No meu favor Pode não parecer Mas se eu continuar Declarando O que a Bíblia diz Eu vou tomar o que já está No mundo espiritual E vou puxá-la para o natural Deus está no negócio De tomar o que não se vê E trazendo lá Para o que se vê E como filhos de Deus Quando os seus olhos Se abrem nessa hora Se você se levanta Nessa hora E toma posse Da espada do Espírito A capacete de salvação A coraça da justiça O escudo da fé Os sapatos do Evangelho de paz E marcham Eu bufei hoje à noite Eu estou tocando 25 coisas diferentes Mas se o meu povo Tomar os instrumentos do céu As armas do céu E parar de lutar na carne E começar a lutar De acordo com a palavra de Deus Eu vou mover para o meu povo Eu vou falar para o meu povo Eu vou ficar em pé para o meu povo Sim, o meu povo Que é chamado pelo meu nome Verdadeiramente Seguir os meus preceitos E os meus princípios E voltem para verdades apostólicas Verdades primitivas Eu vou me manifestar Como eu fiz antigamente Mas eu procuro por filhos e filhas Aqueles que dirão Eu não me envergonho Das coisas elementares E eu vou falar Pela fé Eu vou me envolver Pela fé E eu vou ver Verdades apostólicas Ok Que ambiente perigoso Uma igreja Que pode obter esses princípios Que já são ensinadas Que já são ensinadas Mas às vezes Precisa de outra voz para entrar Como um tio Para entrar Dizer Gente Eu vou só repetir o que já foi dito Se a igreja E se a igreja Poder obter esses princípios básicos Esta igreja será Uma força que não pode ser parada E eu vou ouvir Os passos Dos pés marchando Para as fronteiras do Rio de Janeiro E eu vou ouvir E eu vou ouvir O bater Da porta Até lá no Rio Fica comigo Os membros Os membros Da Rocha Church Batendo na porta Dizendo Nós recebemos os princípios De fé Temos a fonética da fé E estamos falando Agora estamos declarando Não temos medo Entendemos Que podemos fazer Nada é impossível E eu vou ouvir O bater na porta Temos chegado Para as fronteiras dos Estados Unidos Batendo na porta Dizendo Estamos aqui Prontos Para construir Assim como Nehemiah Assim como Nehemiah Diz Construa com um braço Lunte com a espada E na outra Deus está preparando O seu povo Pastor Pastor Ele está Forjando o seu povo Preparando eles Pelo que está por vir Eu ouço um som De um exército poderoso De um exército poderoso Marchando 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 Batendo Batendo nas portas Das fronteiras Dos Estados Unidos De Canadá Batendo na porta Dizendo Chegamos Se prepara Pastor E você olhará Para o esquerdo E verá O seu irmão doido Americano Barra Brasileiro Dizendo Vamos lá Vamos tomar o mundo Vamos tomar o mundo 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 O Senhor diz É como um general Lá na porta Onde os seus soldados passam O bom general Conhece seus soldados E conforme cada soldado passa Você entrega a espada Espada do Espírito Você entrega a escudo De fé Você entrega a capacete De salvação Você entrega os sapatos Fitted com o evangelho da paz Você entrega a lança de oração Você entrega a lança de oração O cinto O cinto da verdade Dizendo vá 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 Oh pastor Eu tenho aprendido Se você me dá permissão Ainda como alguém mais jovem O que esta geração precisa São os princípios Elementares Da fé Tem muitas outras coisas Que são grandes e maravilhosas Mas o Senhor diz Se você ensinar o meu povo Fé Esperança E amor Vou te mostrar Coisas maravilhosas Amém Ok Deixe-me terminar Deixe-me terminar Deixe-me terminar Eu não quero roubar a noite inteira Onde estou amor? Onde está o meu iPad? Está aqui Ok Aqui Oh Número três E já que temos o mesmo Espírito de fé De acordo com o que está escrito Eu criei E portanto falei A minha boca motiva meu milagre Eu não quero um império Eu quero construir o reino dos seus Ok Desculpa Número três A minha perspectiva Vai propelir minha posição Mais uma vez Jesus disse Desde os dias de João Batista Até hoje O reino dos seus Tem avançado E o violento toma pela força Tem duas coisas operando O reino das trevas E o reino da luz E se você andar pela fé E mais uma vez É uma palavra tão simples Mas é crucial Para seu avanço com a igreja O reino dos seus Está avançando Empurrando Construindo com uma mão Lutando com a outra Me perdoa Eu tenho muitas coisas aqui Eu não tenho tempo Para entrar Tudo Estou jogando sementes Se você quer Só pega A minha perspectiva Vai propelir a minha posição Então meu coração está bem Alinhado com os preceitos e princípios da palavra Eu tenho o mesmo espírito de fé Ainda na minha fraqueza Ainda na minha fraqueza Deus me vê como campeão Ainda na minha deficiência Ele me vê como vitorioso Porque eu estou assentado com Cristo Em lugares celestiais Agora meu coração está enraizado Eu entendo Que eu sou vitorioso Mas agora eu devo ir para o próximo nível Porque fé não é uma construção da mente Deve se manifestar na boca Não é para o bem de Deus Mas para o teu bem Deus quer ver Se você vai falar O que Ele já sabe Então eu vou de lugar de confiança Para o lugar de confessão E agora eu falo E eu confesso Move Mount and move And now I go to the next step E agora é o próximo Aleluia Essa igreja está tão profeticamente carregada Estou tendo uma dificuldade de pregar Ok Ai gente, meu Deus Ah Yes 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 O que é agora Quero que você declare O que é que você tem crido Quero que você declare agora O que é Tenha o sadia Para declarar Para declarar agora Abre sua boca e declarar Oh Meu Pai Senhor Estamos precisando Finanças Mais finanças Para expandir teu reino Senhor Para muitos outros lugares Senhor Eu preciso mais líderes Mais pastores Mais famílias Senhor Dá para mim Reis e rainhas Senhor Investidores do reino de Deus Para investir no reino Para expandir o reino Senhor Dá para mim Servos Dá para mim Pessoas Que vão carregar E carregar Me dá sabedoria Para ser um bom pai Para ser um bom marido E ajuda a não falhar E ajuda a ser consistente E ajuda a construir meu lar Na rocha Na rocha Na rocha Ok Eu preciso parar O último ponto A minha perspectiva Vai propelir a minha posição O teu lar Não é a terra O teu lar É no céu E Deus nos ensinou Como ter o céu Na terra Jesus disse Eu vou te dar as chaves Do reino Eu vou te ensinar Como abrir Como fechar Eu vou te ensinar As chaves de fé As chaves de fé As chaves de fé As chaves de fé Hebrews Hebreus Chapter 12 1 12 e 1 Diz assim Therefore Since we are surrounded Já que estamos cercados By such a cloud of witnesses De uma grande nuvem De testemunhas To the life A vida Of faith De fé When you understand Eternity That heaven is much closer It is a dimension Beyond our space and time And heaven is watching To the life of faith Not the life of fear Not the life of anxiety But when you walk by faith I can see Heaven will say Come on Yes Keep going Don't stop Keep going You can do it You can do it Jesus is there Watching The author and finish All our faith Keep going Don't stop Keep going Don't stop Não para Keep going Continua E mesmo quando Queremos parar Eu sei esses dias difíceis Quando não tem comida em casa Quando não tem coisas Necessary Quando não tem o necessário e básico Até quando você não tem as palavras Suficiente Para 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 Mas ele diz A minha graça é suficiente Eu sei que estão recebendo Eu sei que não é uma mensagem muito xícida Mas é do coração Viva pela fé E você vai ser bem sucedido Ok Como Como que vivemos uma vida de fé? Ele diz Fazemos isso Mantendo os olhos fixos Em Jesus O autor E consumador E quem aperfeiçoa A nossa fé Por causa da alegria Que eu aguardava Ele suportou a cruz Sem se importar com a vergonha E agora ele está sentado No lugar de honra Se você continua andando pela fé Você vai ver Lugares celestiais Você já está sentado lá Então viva como eu te vi Por último a escritura Colossenses 3,1 Já que vocês foram levantados A nova vida Em Cristo Coloquem sua vista Nas realidades do céu Onde Cristo está sentado Lugares celestiais Pensem nas coisas do alto E não as coisas da terra Em nome de Jesus Eu não quero de novo Eu quero passar O culto já No final No final No final Final Eu quero orar pra vocês Eu quero tocar vocês Eu sou apenas homem Eu sou apenas irmão na fé Mas a Bíblia diz Onde dois mais estão reunidos Lá ele está Eu quero orar Eu quero impor as minhas mãos Sobre vocês Não para ter mais fé Não para ter mais fé Porque fé só vem através de ouvindo E ouvindo a palavra de Deus Mas o que eu quero fazer Eu quero impart Essa palavra em inglês é muito legal Não tem em português Mas embutir É um outro Transferir Eu amo Meu povo brasileiro Estou aqui apenas como homem Para dizer Temos muito mais para fazer Vamos andar pela fé E você vai ver Tudo que Deus prometeu Amém I don't wanna I'm in Yeah I'm gonna stop No final De novo Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Overstep My time Ok Fala o que você falou Amor O que é próximo? 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 Ok Então você entende o que vai acontecer? Quando Pastor Gabriel É feito o segundo culto We're gonna have a time of prayer A gente vai Ter um tempo de oração Eu não sei Podemos Nós vamos ter um tempo de oração Amém? Eu creio que vai ter milagres, sinais e maravilhas Amém, Pastor? Vai ter Gente, eu amo você Deus te bendiga de você Obrigado Obrigado, obrigado 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 Obrigado